André, não acredito, você é um cara que manja tanto de tecnologia, gente, que entende de tudo, é antenado, como é que você não tem o carregador elétrico e tá aqui, ó, o stand te salvando? Pois é, de tanto que eu filmei e fotografei o ID.Cross, acabou a bateria do meu celular e carregador portátil. Ah, agora entendi tudo! Entendi a questão da bateria e também entendi que você ficou apaixonadão aí, amarradão por carro elétrico. Não, é demais, assim, é muito legal você ver que o futuro vai ser composto de carros elétricos desse mundo. É uma tendência. São 302 cavalos de potência, ele tem tecnologia para se dirigir de maneira autônoma, ou seja, você nem dirige o carro, na realidade, ele dirige por si só e tem muitas coisas. Ó, tô vendo que você fez a lição de casa, hein? E você já percebeu que aqui na Volkswagen, carro elétrico já é realidade, né? O que mais que tem pra você contar então sobre esse carro? Quero saber tudo agora de você. Só você dar uma olhadinha. Uma das coisas que eu mais gostei do carro é que ele tem essa mistura de design mais agressivo com uma coisa mais suave, assim, mostrando justamente essa mistura entre potência e um carro elétrico, que é a natureza verdadeira dele, né? Bom, gente, estamos a bordo aqui do ID Cross, tá? É um carro conceito da Volkswagen impressionante, ele tem tecnologia de direção autônoma, então isso faz com que muita coisa no interior do carro mude. Por exemplo, essa função aqui da direção, ela vem pra frente de acordo com a sua necessidade de estar dirigindo o carro ou simplesmente estar relaxando e deixando o carro te levar pra onde quer que você queira ir. Gostou, gente? Acho que você não pode perder essa experiência aqui no Salão do Automóvel e, obviamente, publicar tudo usando a nossa hashtag. Viva a nova Volkswagen no Salão do Automóvel 2018!